Música Calor e sol entre nuvens deve predominar em praticamente todo o estado nesta quarta-feira. A tendência é de ocorrência de precipitações nas regiões central, sul e campanha. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo bom, com alguma nebulosidade. Pode haver pancadas de chuva somente a partir da tarde de quinta-feira. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Dom Pedrito, os termômetros devem variar entre 21 e 30 graus. E em Santa Vitória do Palmar, de 16 a 26 graus. O novo centro de referência especializado para a população e situação de rua, o POP3, no bairro Navegantes, na capital, começou a realizar atendimentos nesta semana. A casa recém-inaugurada ainda passa por alguns ajustes, mas as equipes já estão construindo com os usuários a programação de oficinas e disponibilizando banheiros individuais para a higiene pessoal e local adequado para lavar roupas, além de lanches. A experiência em outros serviços e as expectativas dos usuários estão sendo consideradas para o novo modelo do centro POP. O melhor é estar caminhando na rua e pensando em besteira. É assim a conversa, a oficina de teatro, que eu gosto, que eu tenho experiência em teatro. Isso vai ajudar bastante. Este é o primeiro de três novos centros que inauguram a co-gestão entre FASC e entidades no modelo de atendimento. Pode-se juntar a parte metodológica do trabalho, que é a parte que a fundação tem a responsabilidade de fazer a gestão, uma gestão técnica, uma gestão, enfim, de fazer uma entrega de fato para essa população que seja de mudança de vida, de atitude e tudo mais, e uma organização que tenha a questão mais do afeto. Então é nisso que a gente acredita, na expertise da organização da sociedade civil que já vem fazendo esse trabalho com muito sucesso e nas nossas, vamos dizer assim, concepções técnicas pedagógicas. A capacidade será de 40 atendimentos pela manhã e outros 40 à tarde, sempre com o objetivo de levar informação, organização, afeto e apoio. É pelo desejo de um emprego e para fugir do preconceito que eles preferem não mostrar o rosto. Quem está em situação de rua, como a gente chama, busca o comprimento de interesse no centro pop ou nos albergues. O empregador, quando pega essa declaração, automaticamente já vê que é uma pessoa que tem algum tipo de problema. Então já fica num segundo escala não. Pode dizer que não, mas é a realidade. O retorno, essa ressocialização ao mercado de trabalho e à sociedade é muito complicada. Exige um esforço muito grande que eu acho que o poder público poderia ter frente sobre isso, nos ajudar. O principal é dar dignidade a essas pessoas e que eles sintam aqui aquilo que muitos deles há muito tempo perderam. Carinho, respeito, que eles possam ser ouvidos, porque é isso que falta muito para as pessoas. Carinho, respeito, que eles possam ser ouvidos. 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 A CIDADE NO BRASIL